Rumo aos 100 mil, mas é 100 mil inscritos! Hoje eu vou passar pra você o solo do bate-o-sino. Professor, eu queria fazer aquele solo animal no Natal, mas não dá porque eu não sei tocar muito. Então, fica frio, que eu fiz um arranjo ultra simples, tá? Vai aparecer na tablatura e eu vou mostrar nota por nota. Até a tua avó vai conseguir fazer. Então, se o teu lance é agradar no Natal, já deixa aquele like gordo nesse vídeo e me ajuda a bater a meta de apenas mil likes. Só, rapidinho, rapidinho, nós vamos conseguir se você colaborar, tá bom? Então, vem comigo porque o sino já está batendo! Sabe o que vai acontecer se você não curtir, não compartilhar ou não assistir esse vídeo até o final? Ei, Sio, siga-me nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube... Tchau! Tchau! Música Primeiro compasso Você vai tocar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6 Olha aqui para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6 Já está no ritmo Se você contar com essa métrica 1, 2, 3, 4, 5, 6 Já está tocando, está certo? Vamos voltar aqui para a mão esquerda Segundo compasso aparece 2, 5, 3, 5, 2 Olha aqui para mim Como é que você faz Para pegar a habilidade para decorar Você pega o primeiro compasso e junta com o segundo Certo? Juntando os dois fica assim Olha aqui para a mão esquerda 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 5, 3, 5, 2 Toque diversas vezes só esse pedacinho Até ficar bom Aí vai para o próximo compasso Aqui ele faz 3, 3, 3, 2, 2, 2 Vai para o próximo depois 5, 2, 5, 2, 5 Olha aqui para mim Decora só esses dois últimos Depois você junta os quatro Então vem comigo aqui Só os dois últimos Presta atenção lá 3, 3, 3, 2, 2, 2, 5, 2, 5 Agora eu toco tudo Desde o primeiro compasso Até o quarto compasso Está certo? O que eu quero que você perceba Olha aqui para mim Olha aqui para mim Olha aqui Chega aqui Está vendo um aqui Esse um vermelhinho Ele indica o primeiro compasso O 2, o segundo compasso 3, o terceiro compasso 4, o quarto compasso Os números que eu gritei Que eu cantei São os números que aparecem aqui na tablatura Esses números referem-se Às casas que você deve apertar Olha aqui para mim Se você quiser mais informações Sobre como executar a tablatura Veja no balãozinho Na aula que aparece no balãozinho Vai aparecer um balãozinho branco Você clica ali Que eu vou te dar mais informações Está certo? Vamos agora para o quinto compasso Então olha aqui na minha mão esquerda Ele praticamente é uma repetição Do primeiro compasso Fica assim 2, 2, 2 2, 2, 2 Aí vamos para o sexto compasso 2, 5, 3 3, 5, 2 Exatamente igual ao segundo compasso Tá? Aí o sétimo compasso 3, 3, 3 2, 2, 2 Exatamente igual ao terceiro compasso Só agora que vai ficar diferente Tá? Só no oitavo compasso Vai ficar assim 5, 5, 3 Olha aqui para mim Mais fácil que isso Impossível Se eu dedicar alguns minutinhos Você vai tocar E eu acho que até a tua avó consegue Tá bom? Não tem mistério Volta o vídeo Repete algumas vezes Que já já você vai estar tocando Eu vou te dar uma dica agora De abertura de dedos e resistência Presta atenção aqui Presta atenção aqui Você tem as notas extremas Desse solo Que aqui é a nota Fá sustenido Na casa 2 E a nota Lá Na casa 5 Tá? O que você vai fazer? Você vai deixar o polegar Mais ou menos aqui Na metade do braço Na mesma linha do dedo 1 Aqui, tá vendo? Tá claro isso para você? E você vai colocar o dedo 4 Bem aqui Rente ao trasto da quinta casa Quinta casa tem essa bolinha aqui E o trasto é esse ferrinho aqui Certo? Você vai fazer esse exercício aqui Isso vai começar a te dar abertura É uma dica bem simples Mas você vai fazer sem levantar o dedinho aqui Sem levantar o dedo 1 aqui Só fazer com o dedo fixo Segunda dica para abertura e alongamento Você vai colocar o dedo 2 aqui Na terceira casa segunda corda E o dedo 4 aqui na Quinta casa segunda corda Você vai fazer só esse movimento aqui Tá? Na mão direita Presta atenção aqui na minha mão direita Uma nota eu toco com indicador Outra nota eu toco com médio Tá certo? Então olha aqui para mim Essas são dicas que realmente funcionam E são fáceis Mas se você quiser Fazer o curso via WhatsApp De solos Com músicas fáceis E para você pegar aquelas dicas Para fazer micro solos Entre um acorde e outro Procura a gente no curso O curso é pago Não é um grupo Gratuito Porque hoje eu não tenho mais tempo Para atender a todo mundo Mas o valor é bem pequeno Se o teu lance é pegar dicas de solo Procura o curso WhatsApp Que isso vai resolver o teu problema A curto prazo Se você quiser ver Esta música batida Com os acordes Tudo Veja o balãozinho Que aparece aqui em cima Eu coloquei várias canções natalinas Inclusive esta E você vai ver que é Bem tranquilo Se o teu problema For ritmos For batidas Eu também tenho o curso WhatsApp Com valor super acessível Em média Duas semanas a pessoa toca A sua primeira música E em média Três meses Você vai fazer A maioria dos ritmos brasileiros Tudo isso investindo Tudo isso investindo apenas Dez minutos Do seu tempo diário Ultra fácil Ultra rápido Bom Bonito E barato Rumo aos 100 mil inscritos Pessoal E eu continuo com o propósito De orar diariamente Pelo Brasil E apresentar a bandeirinha Aqui no canal Tá bom É o seguinte Muita gente me pedindo salve Não dá pra atender A todos Em um só vídeo Mas Eu quero mandar O meu abraço Muito carinhoso O meu respeito A minha saudação Meu e da Ivone Para o Davi RC Fábio Ferreira Henrique Oliveira Crislaine Cris Bira Nogueira Guiana Edinoura Anderson Silva Olha o Anderson Silva Olha só Genilda Gomes Rosilene Rosan Osmarina Correia da Silva Lá de Curitiba Um beijo Osmarina Jô Almeida Arthur Antunes Leandro Prado Eloá Lucas Adriel Andrevan Batista Katia Guedes Wesley Oliveira Raimundo Nonato Sr. BBBR É o nome que tá ali Vinícius Silva Felipe 2017 Anne Mada Dudu Dandam Leandro Cardoso Inteligência Cultural Marta Alves Josivan E pessoal do Travessia 2016 Branquinha Medeiros Que tá firme nos comentários Sempre conseguindo Aurélio Neto Érica do Papai Brandane Nunes Fire Drawings Jô Almeida Alex Rodrigues J.L. Lima Liliane Padilha Tiago Boaionze Tiadinho E Pernambuco Ellen Cristina Jackson Lopes Altivo Moreira Bendo Pereira Bibi Underline Oficial Marcelo Dantas Um Simples Aprendiz Curioso Lucas Dias de Oliveira João Paulo Marcílio Andrade Se você quiser que o professor Clóvis Mande um salve No próximo vídeo Deixe nos comentários Deste vídeo Eu não atendi a todos Ainda eu sei Mas se eu esqueci o teu nome Ou você quiser que eu mande Não fique bravo Apenas põe no comentário Que eu mandarei no próximo Valeu pessoal E muito obrigado pelas forças Nós estamos rumo aos 100 mil inscritos E eu tô contando muito com a tua ajuda Marcando os teus amigos do Face Compartilhando nos grupos do WhatsApp E principalmente no Instagram Entra no meu Instagram O link tá na descrição Se inscreve lá E me ajuda ao chegar aos 100 mil Quanto antes nós chegávamos aos 100 mil Eu estarei mais disponível Para vocês do canal Beleza? É isso aí Super abraço